Estamos aqui trabalhando para Bazar Almawal, aqui a Bastet, a gata egípcia, tá? Aqui temos muita coisa, aqui Abuljol, Fongi, aqui Nivertiti, e aqui algumas outras estátuas bonitas, esse camelo, olha esse camelo que lindo, não posso tocar que ainda tá. Então, estamos trabalhando aqui no terraço do Almawal. Lembrando vocês que no Bazar Almawal vai ser um domingo, já está perto, gente, Bazar Almawal, vai ter aniversário Almawal, vai ter dançarinas ciganas e dançarinas árabes, e todos, 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 vai alegrar nosso Bazar. Já tenho quase 20 vendedores, tem lugar ainda para quem quiser, bem-vindos todos, tá? Olha, ficando tudo bonito, tudo dourado, a cor dourada é a cor bem árabe, né, preferido. Olha que lindo, ó. Dá trabalho, gente, não acha não dá trabalho a estátua. Marlene, esse cada estátua, quanto tá também? 10 reais. 10 reais? Ô, gente, 10 reais. Eu não sei se eu faria, eu não vendia esse menos do que 30, viu? Porque enche o saco mesmo para fazer. Mas já a minha filha Marlene, ela tem paciência, ela gosta, então, tudo bem. Olha esse camelo, dá para tocar, Marlene? Não. Não? Não, acabou de ser feito. Ah. Olha o camelo, já. Só tem dois camelos, sim. E esse, o que é esse aqui? Carneiro? Olha, tem carneiro árabe. Marçom, Marçom, sai daqui, habibu. Estamos trabalhando, como falei para você, quase tudo está pronto para o Bazar Almawal. Vai ter muita coisa linda para morrer. Tem pedras, tem perfume, tem chinelos, tem muita coisa boa. Então, encontramos no Bazar Almawal. No Bazar Almawal. Ó, olha a mão suja. Dia 6 de dezembro, a partir de 3 horas até 19. Convida pessoas porque a entrada é vinterial e comida à parte. Bem-vindos aqui no Aclimação Rua Bueno de Andrade 517, telefone 964-4011-12. Organizadora Almawal sou eu. Se você quer dançar ou reserva mesa, fala comigo, Guilda, matar sempre das ordens. Bem-vindos, todo mundo. Marçom, Marçom. Uau, 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 uau. Fala, estou aqui também esperando vocês, esse Marçom. Marçom.